Boa noite! E... Mais uma vez, está começando pela Rede Globo de televisão e pela CBN, o programa do Jô. E vamos começar o programa de hoje com o som do bluzeiro e guitarrista Fernando Noronha e a banda Black Soul. Vamos lá! . 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 Tchau. 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 Tchau.